Olá, pessoal! Tudo bem com a gente? Espero que você esteja ótima! Sabe o que eu vou te ensinar hoje? A pintar uma linda borboleta usando lápis de cor e uma caneta preta. Vamos lá? Observe que eu fiz um desenho a lápis da borboleta e agora vou começar a pintar com o lápis de cor amarelo. Pintei toda a esquerda e vou escurecendo com o lápis amarelo em alguns lugares, dessa forma. Agora, estou pintando o corpinho dela, as antenas, seguindo o desenho que eu fiz. Agora, pintando a outra asinha, é muito fácil. Pintei-la toda e agora, em alguns lugares, eu vou escurecendo com o lápis amarelo. Liguei a luz, gente. Agora está uma sombra, mas espero que vocês consigam ver. E vou usar agora uma caneta preta. Você pode usar uma canetinha para destacar as asas da borboleta, que ela é amarela e preta. Eu comecei a fazer esses círculos, que são as manchas da borboleta. E vou puxando também essas linhas que vão até o corpo dela. E vou usar agora uma caneta preta. E vou usar agora uma caneta preta. E vou preencher ao redor de cada bolinha desses círculos com a caneta preta. Ela tem essas manchas pretas também, próximo ao corpo. E vou preenchendo os lugares que eu estou observando, que vai ficar bem interessante pintar com a canetinha preta. E vou fazer isso dela toda. Agora, com uma caneta mais fina, eu vou fazendo os detalhes do corpo e da antena. Então, está aí a sua borboleta. Espero que você pinte a sua borboleta. Me marque lá no Instagram, me mostre lá no grupo do Facebook. Eu vou deixar o link aí embaixo para você entrar no meu grupo do Facebook. Para eu tirar suas dúvidas e fazer vídeos que você quer aprender comigo. Se você não é inscrito, se inscreve, dá um like, compartilha e clica aí no sininho para você receber todas as minhas notificações. Todos os meus vídeos que toda semana eu posto um vídeo especialmente para você. Então, um grande abraço e até a semana que vem, se Deus quiser. Beijo!